Você tá aqui no canal de cortes do Groselha Talk. Se inscreve aí e deixa um like. Bom, vamos lá pra continuar aqui na parada do... Bom, terminou ali com o Japa, daí você começou a trampar com o Whindersson. É, cara, a gente... Eu não era... Não trampava diretamente com ele. A gente fechou uma campanha... Como é que você conheceu ele? Onde eu conheci o Whindersson? Eu conheci o Whindersson há muitos anos. Desde 2013. A gente conheceu no YouPix, pô. Nossa. O YouPix, cara, é massa. O YouPix era o lugar onde você viu os youtubers, né, mano? E o Whindersson era magrelinho. Lá tinha 50 mil seguidores. E aí, olha que bizarro, cara. A Paramake, a Parafenara, a gente tinha 500 mil, 600 mil. E o Whindersson tinha 50 mil. E aí, a gente... A gente olhava pro Whindersson e falava... Caralho, 50 mil. Traz ele, traz ele, traz ele. A gente não tinha ideia do que ele seria. Né? E é isso que era interessante. Isso que foi bizarro. Ah, ele foi da Paramake? Cara, não. Ele não foi. Mas o que eu tô te falando é que a gente não tinha noção do que essas pessoas iam se transformar hoje. Hoje o Whindersson é a maior deles. É a maior de todos. E ele é o mais foda, sabe? Ele tá fazendo podcast também. Eu acho que ele é o único cara que pode pegar e chamar o Neymar. Pode chamar. Quem ele quiser mais, velho. Quem ele quiser mais. Não, e quando eu digo que ele é o maior, ele é o maior profissional e como pessoa. Eu não conheço ele. Você conhece ele pessoalmente? Eu só vi ele uma vez, em 2015, no evento da Smite. Que o Mucca chamou ele. Eu levei. Ele tava dormindo em casa, cara. Então, eu... Tipo assim, a gente estretou muito a nossa relação quando eu trouxe ele pra um evento lá no Copacabana Palace da Coca-Cola. Onde a gente conheceu a Bruna Marquezine, Luciano Huck e tal. Ele dormiu na minha casa. E aí, quando eu me mudei pra São Paulo, em Moema, a gente morava ali em Moema. Ele morava numa rua depois da minha. E a gente criou muito relacionamento ali. Muita amizade ali. E a gente trabalhou, assim, muito pouquinho, assim, porque a gente sempre foi muito mais amigo do que profissional. Do que profissional, tal. É. E aí, cara, a gente fechou um ou outro job, assim, e tal. Até porque ele tinha os empresários deles. Ah, então você pode dizer que vocês eram amigos, não eram... É. E aí, ele... Assim, nunca me esqueço. Em duas da manhã, ele tava na Índia. Aí, te prepara. Aí, eu, caralho, fudeu. O Whindersson não me mandou nessa, fudeu. O que que foi, cara? Tu vai ser meu padrinho. Caralho! Pulei de alegria. Nunca fiquei tão feliz, assim. Eu, caralho, viado, que foda, que foda, porra, muito foda. Você é padrinho do cara, e tal. Aí, fui. Fui lá pra São Miguel dos Milagres. Botei o ternão, comprei o terno maneiro e tal. Cara, foi muito foda, assim. Você foi na festa de 10 milhões dele? Que foi em São Paulo, ou não? Não, não fui, não fui, não fui. Essa festa foi o último contato que eu tive com ele. E eu não lembrava se tinha ido ou não. Não foi, não. Eu sei dessa festa. Eu sei dessa festa. Foi uma festa muito pica, cara. Eu não fui. Foi muita gente, muita gente. Cosselo saiu maluco da festa. Eu lembro dessa festa aí, eu lembro. Tinha uma galera que falou dessa festa. Cosselo saiu maluco da festa. Eu saí louco. Mano, foi uma loucura, porra. Polado. E eu fiquei felizão também, que ele tinha me chamado nessa. Depois ele casou. Aí casou, aí o Richard foi lá. Dele, porra, vai ser educado. O que é isso, Eduardo? Você tá comendo aí? Aí, você lembrou o quê? Era que a cabrita me jogou em você, que eu falei do Richard? Não, eu tava comendo aqui. Pode continuar, por favor. Ah, me perdoe, me perdoe. E é que o Richard veio aqui domingo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Trouxe uma cabra. A cabra cagou e mijou no gordó. Acontece, acontece. Sério, ficou no colo dele. Acontece. Saiu tudo mijado, fedendo. E os cocôs tudo aqui, foi uma loucura. Tadinha da cabrita. Tadinha da cabrita. Tadinha da cabrita. Não, ficou num puff. Foi legal pra ela. Ficou numa poltroninha. E essa festa foi muito louca. E ele foi muito de boa também ter convidado. E depois, ele tem, ele é muito legal, cara. É que assim... Ele é, ele é pessoalmente. A galera fala às vezes, ah, mas ele tá mal, ela não liga mais. Mas não vejo assim, cara. Eu falo, porra, hoje, que que eu sou perto do Whindersson? Vamos dizer em termos... O cara, cara, tem umas amizades tipo, porra, mano. É Simone de Simaria, mano, na casa dele. O cara chega num nível, cara, que ele conhece tanta gente. Tem contato com tanta gente, cara. Que você reclamar porque o cara não te respondeu um hábito. Porque chega até a ser bizarro, tá ligado? Eu vou te falar assim, por que que eu falo que ele é o maior assim, pessoalmente? Porque eu sei... Tem duas coisas, duas características que ele é muito real assim, dentro da casa dele. Que é... Ele trata todo mundo igual. Não tem essa porra. Pode chegar lá no Neymar. E pode chegar eu. Foda-se, vocês são iguais. Sacou? E dentro ali da minha casa... Isso é muito foda. É uma parada que eu quero muito construir pra mim. Com as minhas relações pessoais. Ali dentro, você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. A gente vai te respeitar. A gente vai entender o porquê que você é assim. E é isso. E você vai continuar sendo meu amigo. Isso é muito foda. É ponto de eu chegar e falar... Cara, coisa boba assim, simples. Pô, Henderson, tá gelado pra caralho esse ar-condicionado? Desliga aí. Ah, vamos desligar então. Tipo, é uma relação onde não tem hierarquia. Amigo mesmo, próximo amigo, brother. E se vocês perceberem isso, essa é a verdadeira amizade. Aqui não tem hierarquia. Exato. Sacou? Eu aprendi isso com o Henderson. Com o Japa, tinha uma hierarquia que eu não percebia. Tinha uma hierarquia que eu não percebia. Tipo, ele era meu amigo. Mas era aquele amigo-chefe, sabe? Eu não podia falar o que eu sentia com medo dele não gostar mais de mim. Sabe? Com medo dele não querer mais, tipo, trabalhar comigo. E é isso que é foda. Lá, essa transparência que ele criou no ambiente dele, eu tenho certeza que isso respinga em todas as relações dele. É, cara, você pode falar comigo sempre o que a sua cabeça estiver pensando no seu coração. Que a gente vai estar aqui junto. Isso é muito foda. É, isso é massa. Entendeu? Então, isso foi até um exercício que eu comecei a entender. Cara, é realmente. E é isso que hoje a tropa tem. Não existe uma hierarquia lá de amizade. Existe uma hierarquia profissional que deve ser respeitada e tal. Mas de amizade, não existe.